E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem está falando é o Wesley Teixeira e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre como foi o meu tratamento com o Rokutan eu comentei sobre minha história, que no final de 2015 meu irmão me passou um livro sobre estilo de vida saudável, nutrição, o qual de lá em diante aquilo abriu minha mente e foi como se fosse um chamado para minha vocação, para realmente ajudar as pessoas a melhorarem de vida a melhorarem sua saúde, a se transformarem para melhor mas antes, em meados de 2013, 2014, eu tive um problema severo, muito grave de acne e cheguei a comentar superficialmente no outro vídeo, o qual foi piorando só que como eu achei que era algo normal da adolescência, então eu não fui no médico quando minha mãe falava, até que chegou um ponto que realmente sujava todas as minhas camisas eu ia para a escola, acabava de vestir a camisa e como a espinha já estava muito estufada de pulos, de sangue, não era uma espinha normal, era realmente espinhas grandes, acnes grandes e aí só de encostar a camisa já estourava, os lençolos, as fronhas de travesseiro, ficava tudo suja eu aceitei ir e chegou lá, o médico falou que já estava no estágio 4 realmente e tem uns nomes, que é a queloide, tem outro nome pelos quais elas são chamadas e que realmente são os estados mais graves de acne e que tem esse tratamento específico e que infelizmente fica a cicatrizes e aí eu fiz com o remédio mais, não é grave a palavra adequada com o remédio mais forte que tem para esse caso e para você ter noção o tratamento máximo com o remédio é de 6 meses e aí você tem que fazer um acompanhamento de exames porque ele ataca o fígado entre outros órgãos e sistemas do corpo para realmente ver se não está causando problemas, mais problemas do que o efeito benéfico que ele vai ter e aí o máximo é 6 meses, para você ter noção de como era meu caso, eu tomei por um ano e meio o triplo do tempo que poderia tomar, claro que depois dos 6 meses eu fui reduzindo as doses foi 3, os primeiros 6 meses eram doses de 60mg e aí depois nos outros 6 meses foi de 40mg e nos últimos 6 meses de 20mg, mas mesmo assim foi o triplo do tempo do máximo que é permitido claro que teve um acompanhamento mais severo ainda na questão dos exames e o meu intuito de estar fazendo esse vídeo é alertar você que tem problemas de acne caso você esteja encaminhado para fazer um tratamento com rocutan, que é isotretinoína que é um derivado da vitamina A, só que em doses altíssimas e que causam muito efeito colaterais claro que é totalmente diferente da vitamina A natural nos alimentos ou talvez até em suplementos mas nas doses recomendadas usuais e aí os efeitos colaterais são inúmeros quando eu fui assinar a folha lá de aceitação do tratamento e o que poderia dar uma folha inteira era só de efeitos colaterais, era vômito, náusea, diarreia, infertilidade e vários outros problemas graças a Deus o único que eu tive, claro que ainda não aumentando né, mas graças a Deus o único que eu tive foi boca seca, pele seca de forma geral o menos pior deles, mas enfim, era algo realmente incomodável eu tinha que ficar passando manteiga de cacau, cremes e tudo mais porque senão começava a descamar a pele e os lábios aqui, ficava muito seco inclusive eu vou postar fotos no final do vídeo pra vocês verem como ficava nas fotos que não era HD, Full HD, não era uma qualidade boa dá pra perceber que minha boca está com pele ressecada e que está brilhando devido a manteiga de cacau e aí no final do vídeo eu também vou colocar os exames pra vocês verem o antes e depois que realmente esse tratamento piora todos os marcadores metabólicos eu deixei aqui no PC do meu lado, aberto né, na planilha e depois eu vou colocar foto pra vocês verem as diferenças também praticamente todos teve uma piora significativa pra você ter noção, o meu colesterol total ele foi de 134 pra 179 ambos nesse quesito em geral não tem tanta diferença colesterol não foi nesse fator específico uma diferença de malefício prejudicial praticamente podemos considerar que foi a mesma coisa agora os outros marcadores dentro do colesterol sim eles pioraram a qualidade deles porque o mais importante que é a quantidade do colesterol é a qualidade dele e o HDL, o meu era 62 que é o nível ideal, acima de 60 é nível ideal quanto mais alta a pessoa tem o HDL menor é o risco significativo dela de ter qualquer doença cardiovascular e aí o meu colesterol LDL foi de 64 pra 102 que é considerado o colesterol ruim isso por si só não seria uma piora porque inclusive 50, 60% das pessoas que infartam tem o colesterol LDL normal ou seja, abaixo de 100 então estar um pouco acima de 100 não é tão significativo tem as relações entre eles que você pode fazer pra ver se o colesterol seu ruim de fato é ruim ou se não porque dentro do LDL tem 11 subtipos de LDL e apenas 2 é ruim de fato e aí o VLDL, que é esse sim tem que estar o mais baixo possível o meu era 8 antes do tratamento foi pra 25 pra você ter noção o ideal é abaixo de 10 o meu estava abaixo de 8 ou seja, normal muito bom e foi pra 25 então uma diferença significativa de realmente piora de marcadores inflamatórios no meu corpo e que realmente aumentou pelo menos por aquele período o meu risco de doença cardiovascular aí tem a relação entre os colesterol os subtipos, né pra você saber se o colesterol independente de estar alto ou baixo se ele está de qualidade se ele é um nível de qualidade nível bom então tem aqui a relação colesterol total por HDL eu não vou entrar em detalhes vou fazer vídeos futuros sobre cada um deles, né pra vocês saberem se o colesterol de vocês é bom ou não de fato mas enfim, nessa relação o ideal é que esteja menor que 3,5 antes do tratamento o meu estava em 2,88 após o tratamento nos últimos exames pra finalizar o tratamento o meu estava em 5,58 ou seja, praticamente o dobro do que poderia estar então realmente houve uma piora e que isso demonstrou que não só o meu colesterol aumentou um pouquinho que isso é insignificante em alguns casos mas que a qualidade dele piorou consideravelmente então realmente eu tive pioras na inflamação sistêmica e crônica do corpo e que a qualquer momento eu poderia ter alguma doença cardiovascular e outros problemas em saúde em geral aí tem a relação HDL por colesterol total que o ideal é que esteja acima de 0,24 o meu estava em 0,46 antes de começar ou seja, mais que o dobro estava no nível ideal depois do tratamento estava 0,13 praticamente a metade do que deveria estar no nível ideal então realmente mais um sinal de que houve piora significativa nos meus marcadores inflamatórios aumentando o risco de doenças cardiovasculares entre outros problemas de saúde aí tem outra relação que é o LDL por HDL que o ideal é que esteja menor que 3 antes do tratamento o meu estava em 1,03 depois do tratamento foi para 4,25 ou seja, mais do que deveria estar abaixo do nível ideal então realmente mais um sinal de que houve piora no marcador inflamatório e aí tem outra relação aqui que é triglicerídeos por HDL que é uma das mais conhecidas e que o ideal é que esteja abaixo de 1,5 aí tem os valores normais vocês vão ver nas fotos depois mas eu levo para a minha vida para o meu dia a dia eu quero estar no nível ideal em cada marcador metabólico em cada situação na saúde então eu estou considerando aqui os valores ideais ok? e claro que a maioria estava dentro do valor normal mas que está longe de ser o ideal para realmente a pessoa ter uma saúde de excelência e alguns que estarão em vermelhos é os que estavam realmente péssimos que se a pessoa estiver fora desses níveis ela realmente tem que buscar mudar o seu estilo de vida o mais rápido possível e aí nessa relação de triglicerídeos por HDL o ideal é que esteja abaixo de 1,5 o meu antes do tratamento estava em 0,62 depois o tratamento foi para 5,12 não só estava fora do nível ideal mas também estava fora do nível normal ou seja na situação vermelha péssima se eu tivesse esses parâmetros na época eu tinha que mudar meu estilo de vida o mais rápido possível detalhe mesmo antes do tratamento minha alimentação era totalmente errada eu tinha 12, 13 anos não tinha noção de nenhuma de buscar uma alimentação saudável então eu comia lanche pizza ketchup no arroz e feijão para você ter noção vários outros hábitos prejudiciais sedentarismo dormia tarde acordava meio dia dormia de madrugada então enfim todos os hábitos que qualquer pessoa sabe que faz mal mas mesmo assim meus marcadores até então claro que mais cedo ou mais tarde eles o corpo não dá mais conta devido à adolescência então vários hormônios estão contribuindo para esse equilíbrio mas conforme vai envelhecendo vai piorando cada vez mais então meus exames apesar de estarem em níveis ideais antes a maioria eles minha alimentação era realmente prejudicial e mais cedo ou mais tarde isso iria causar problemas mas para você ter noção eu mantive a mesma alimentação o mesmo estilo de vida e só de fazer o tratamento com esse medicamento eu tive esses marcadores inflamatórios preditivos de doença cardiovascular muito piorados numa piora muito significativa realmente e aí tem calculadora de índice de doença cardiovascular que é uma calculadora americana que geralmente está nas diretrizes das associações cardiológicas enfim o meu também estava no nível ideal e depois continuou no nível ideal mas houve uma piora significativa a glicemia também piorou minha estava em média 70 75 e foi para 87 no último exame que eu fiz ainda estava dentro do nível normal mas não no nível ideal aí tem as enzimas hepáticas que é realmente o o que geralmente né ataca mais porque o fígado que é responsável por metabolizar medicamentos e assim por diante então a enzima TGO e TGP era 19 e 16 e depois foi para 18 e 12 só que aqui tem um detalhe não importa principalmente se você pratica atividade física o nível o marcador da enzima TGO e TGP o que mais importa é a relação entre elas o ideal é que você tenha abaixo de 1 acima de 1 já significa que se o fígado está ficando sobrecarregado que está dando início a um problema hepático e que mais cedo ou mais tarde isso realmente vai se transformar numa esteatose hepática numa gordura no fígado numa cirrose ou em estados mais graves mais avançados que claro vai demorar um pouco mais de tempo até em carcinoma que é câncer de fígado então o ideal é que você mantenha abaixo de 1 vou explicar com mais detalhes cada um desses exames em vídeos individuais para realmente poder abranger o máximo de explicação de detalhes e de o que significa estar fora do ideal quais os problemas que a pessoa pode ter e o que ela pode fazer para melhorar mas hoje eu estou focando apenas no tratamento específico que eu tive das acnes e aí o meu era 1,18 que não era ideal só que se você perceber você vai perceber que ele piorou foi para 1,5 e aí claro no exame seguinte assim que eu terminei o tratamento foi para 0,8 que já estava no nível ideal foi quando eu comecei a voltar a praticar exercício físico que eu melhorei um pouquinho a alimentação mas ainda nem tinha lido o livro não tinha intuito nenhum de parar com coca parar com industrializados pelo menos reduzir enfim melhorei um pouquinho de nada quase insignificante e já deu essa mudança comecei a dormir um pouco melhor claro houve a redução significativa de 60mg para 20mg então estava sobrecarregando menos o fígado e aí tem a gama GT que aí foi feito apenas no começo então não tem o parâmetro aqui para comparar e a creatinina também e aí vocês poderão ver que realmente houve a pior significativa desses marcadores metabólicos e o meu intuito nesse vídeo é estimular vocês caso você esteja com problema de acne independente seja do estágio 1 ou do estágio 4 é absolutamente possível reduzir drasticamente qualquer quantidade e qualidade da acne em si caso você esteja no nível 4 por exemplo igual o meu e para um nível 2 ou nível 1 apenas com algumas mudanças simples do hábito de vida se você melhorar sua alimentação praticar exercício físico sem excesso mas também não bem longe do sedentarismo ao invés de fazer somente caminhada realmente fazer uma corrida alguma natação musculação alguma coisa mas é específica sim e dormir melhor procurar dormir mais cedo com um quarto realmente em um ambiente de sono escuro silencioso e manter uma regularidade com certeza você vai perceber que nas próximas semanas você vai ter uma melhora significativa não estarei entrando em detalhes em cada um desses assuntos mas eu farei vídeos específicos sobre cada um desses hábitos sobre alimentação saudável sobre exercício físico sobre sono e assim por diante mas eu também farei um vídeo específico de cada um desses pilares da saúde com o intuito de melhorar o quadro de acne não sei se vai ser o próximo já mas em algum dos vídeos futuros eu comentarei sobre como melhorar a acne com esses hábitos de vida beleza? sucesso para você uma saúde de excelência para todos nós e até mais e até mais Tchau, tchau